Você que vem à frente, por favor. E para quem entre em plenário, eu convido a senhora Adriana Medeiros, para quem entre no plenário e também acompanhada, isso. E o Darcy. E quem estiver acompanhando a Adriana Medeiros, pode entrar também aqui, não tem problema. Pode entrar aqui também, por favor. Obrigado. Vou passar a ler a placa e homenagear a Adriana Medeiros. Votos de congratulações, Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, a requerimento do vereador Francisco França da Silva, congratula-se com a senhora Adriana Medeiros, pela participação no 21º Festival, de Interpretação de Música Sertaneja, Troféu O Menino da Porteira, realizado pela Rádio Difusora e Prefeitura do Município de Ouro Fino, em Minas Gerais, Sorocaba, setembro de 2013, assina o presidente desta Casa de Lei, José Francisco Martínez, e vereador Francisco França da Silva. Adriana, eu passo essa simples homenagem a você, pela luta que você tem feito, pela música sertaneja, defendendo a nossa cidade e o nosso Estado de São Paulo. Agora, peço que você cante a música que você cantou lá em Minas Gerais. Antes de tudo, eu quero agradecer ao vereador Francisco França por essa honra. Para mim é uma honra ter representado Sorocaba, lá em Ouro Fino, e ter trazido o sétimo lugar à cidade pelo 21º Festival de Música Sertaneja, a primeira vez Sorocaba se apresentar lá, ser representado, e eu consegui chegar até lá, graças ao povo. Obrigada a todos vocês. Obrigada. 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 Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Ai, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Se a lua nasce, por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é lua cheia, nos nascer do coração. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Coisa mais bela, nesse mundo não existe, do que ouvir-se um galo triste, no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descansa, escondida na garganta, desse galo a soluçar. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra, Abraçada a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrada em uma grota pequenina, onde a tarde a sururina chora sua viúveis. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Não há gente ou não, no ar como este do sertão. Obrigada. Obrigado. Obrigado, senhor. Parabéns ao homenageado, Adriano. Parabéns aos violeiros. Tirar uma foto, então, por favor. Com a viola, com o instrumento. Isso, com a viola mesmo. Vamos lá. Chamou ora de Silvorelli. Vereador? Por favor, vereador Manga. Por favor, também. Exílio. Vereador Muri? Por favor. Fazer uma foto com homenageada, Adriano. Vereador Muri? Por favor, também. Participar da foto com a homenageada Adriana Medeiros. Parabéns, vereador França. Parabéns à homenageada Adriana. Obrigado a todos. E peço ao vereador Valdeci Morelli que permaneça à frente. E vou convidar para que entre já em plenário também a cantora Ibi Sobral e o cantor Rafael Mena. Por favor, para que entre em plenário e serão homenageados pelo vereador Valdeci Morelli. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.